Uma põe a culpa na tequila, outra põe a culpa na selvagem Outra põe a culpa nas amigas, avistei o bonde, tumultuando no baile Era uma louca de bala, outra bola no verde Uma dançando pela da outra, com a mão na parede Ela começa discreta, menina de pouca conversa Olha pra tropa rebola de costa, arremessa a xereca na peça Ela começa discreta, menina de pouca conversa Olha pra tropa rebola de costa, arremessa a xereca na peça Ela chegou ajoelhando, pegando pau e mamando, fazendo tudo de bom Loucona de bala, ela se revela, loucona de bala, ela paga o babão Loucona de bala, ela se revela, loucona de bala, ela paga o babão Loucona de bala, ela se revela, loucona de bala, ela paga o babão Que babão é esse? É profissional Que babão é esse? É profissional Oh garoto, liberei o popo, tu bota Eu gosto, nós gostar, nós gostar, me chama de amor Oh garoto, liberei o popo, tu bota Eu gosto, nós gostar, nós gostar, me chama de amor Uma põe a culpa na tequila Outra põe a culpa na selvagem Outra põe a culpa nas amigáveis Tem o bote tumultuando no baile Era uma louca de bala, outra bola no verde Uma dançando pela da outra Com a mão na parede Uma louca de bala, outra bola no verde Uma dançando pela da outra Uma mão na parede Ela começa discreta, menina de pouca conversa Olha pra tropa rebola de costa, arremessa a xereca na peça Ela começa discreta, menina de pouca conversa Olha pra tropa rebola de costa, arremessa a xereca na peça Ela chegou ajoelhando, pegando pau e mamando Fazendo tudo de bom Loucona de bala, ela se revela Loucona de bala, ela paga o babão Que babão é esse? É profissional Que babão é esse? É profissional Oh garoto Oh garoto Liberi o popo Tu bota, eu gosto, nas gosta, nas gosta, me chama de amor Oh garoto Liberi o popo Tu bota, eu gosto, nas gosta, nas gosta, me chama de amor Oh, oh, oh